Quando você não estimula o seu ouvido, você não desenvolve a sua memória musical Porque você vai estar sempre precisando de alguma coisa para ler Eu não estou querendo dizer aqui que a leitura é um problema, tá? A leitura é algo extremamente necessário, é uma ferramenta que você precisa ter Mas se você só desenvolver a leitura e não desenvolver o seu ouvido O que é que vai acontecer? Você não vai conseguir desenvolver a sua memória musical Então é normal, sei lá Às vezes você não está ficando na música sempre E aí você fica com dificuldade de lembrar ela Mas aí você fica ali, insiste um pouquinho Isso já aconteceu com vocês? Você insiste um pouquinho, aí você vai lembrando Pronto, pratica um pouquinho e lembra Quem não desenvolve a memória musical Porque não treina como tirar a música de ouvido Não consegue fazer isso Não lembra a música de jeito nenhum Então o que é que acontece nas rodas de samba? Por mais que você não saiba a música Chega um momento que o seu ouvido começa a te guiar e fala Isso aqui você já escutou em algum lugar Essa progressão já aconteceu Diga aí em quantos lugares você já ouviu isso? Isso Então isso vai repetir em várias músicas E aí se aparecerem acordes diferentes Por exemplo, nessa mesma progressão Se acontecer alguma coisa tipo Foi um pouquinho diferente do que aconteceu Então geralmente na roda de samba Se tocou a primeira vez e você tocou errado Na segunda vez você fala Não, é do outro jeito É muito difícil aparecer alguma coisa completamente nova Completamente absurda do que você já escutou Se você...